Olá pessoal, chegou o dia do sorteio e a hora que a gente vai fazer o sorteio da promoção 600k. Vamos sortear 6 kits de ferramentas e produtos exclusivos do Vida no Jardim. Cruzem os dedos para quem está participando e o Farid vai mostrar tudo que está sendo feito aqui. Agora nós colocamos o link aqui do vídeo e vamos clicar em iniciar. Ele vai começar a carregar todos os comentários de todas as pessoas que comentaram lá no vídeo. E a gente vai lembrando sobre cada kit que a gente vai sortear, fazendo um a um e conferindo, né amor, sobre as pessoas que comentaram e publicaram lá. Então nós temos aqui 892 comentários, vamos às opções, são 6 vencedores. Eu vou colocar suplentes aqui também, 6, porque se alguém que não é inscrito no canal, aí vai para o suplente, né? Filtrar os duplicados, porque é um comentário para cada pessoa e vou confirmar. Ok, já confirmei, vamos começar. Vamos lá. Começar, 5, 4, 3, 2, 1. E nós temos aqui 6 nomes. É, Antônia, Aulênis é a primeira, Silvia Gomes, Helber Santana, Lê Mariano, agora a gente vai confirmar. E Helena e Maria Wanda. A gente vai confirmar, mas na ordem aí de cima para baixo, a gente tem os 6 kits que a gente está sorteando. Então o Farid vai conferir um a um para ver quem é inscrito no canal. Então eu vou aqui, ó, em Antônia Aulênis Bezerra. Ela tinha que deixar publicado que ela é inscrita e infelizmente ela não é inscrita no canal. Ela não deixou publicado. Não tem como a gente perceber isso. É, não tem jeito e infelizmente ela perdeu. Agora vamos ao segundo, a Silvia Gomes. Ela seria aí a primeira ganhadora então. Exatamente, Silvia Gomes. A Silvia já é inscrita aqui, ó. Que já até mostra aqui o íconezinho. Parabéns, Silvia, você é a ganhadora do primeiro kit. O primeiro kit consta uma camisa, um kit de ferramentas e um podal. Isso. Vamos entrar em contato com você a partir que você me mande um e-mail. Vou entrar no seu comentário e te solicitar isso. O Farid está conferindo o segundo nome. Agora o Helber. Helber Santana. Vamos ver. Aqui não apareceu. Não apareceu no nosso lado. A gente vai conferir no canal dele. Vamos ver se ele está aqui, ó. É, realmente o Helber também. Canais. Ó, vamos ver aqui agora. Apareceu canais aqui. Se aparecer o ícone do Vida no Jardim, ele será o nosso segundo ganhador. Vamos que vamos. A gente confere para ser justo por ser... Ah, parabéns. O segundo e terceiro ganhador ganham uma caneca exclusiva do Vida no Jardim e mini ferramentas. Então, parabéns ao Helber Santana. Vamos mandar um e-mail para você também. Vamos mandar uma mensagem e você vai mandar uns e-mails para a gente, tá? Para a gente pegar seu endereço, tudo direitinho. Esse aqui, eu não sei se é Lê Mariano ou... A gente não sabe se é ele ou se ela aí é inscrita, né? Parece ser uma mulher pela foto, se ela pôs a foto dela. Parabéns, é outra caneca e mini jardim. Ó, ferramentas de mini jardim. Agora, Maria, Helena... Agora, a gente já sortiu três, hein? O quarto, quinto e sexto ganhador ganha um borrifador, um pulverizador e ganha também ferramentas da Tramontina, que são boas ferramentas de jardinagem. A parede vai no canal dela. Ah, a Maria Helena também não é... Não apresenta canais. Como ela não apresenta canais, a gente não tem como confirmar se ela é inscrita. Infelizmente, Maria Wanda... Agora, Maria Wanda... Vamos confirmar. Até agora, a gente tem três ganhadores. Maria Wanda... Também não apareceu o nomezinho dela aqui, nós não vamos entrar no canal dela. Canais... Também não mostra. Então, vamos pros suplentes, né? Que você chamou ali. É, os suplentes. Vamos lá, Nayara Tavares. A gente faz isso com todo mundo. Vamos lá no canal dela. Canais. Também ela não deixou público. Lembrando, gente, isso era uma regra, tá? Pra participação. Nós falamos isso no vídeo e tinha também na descrição. A gente precisa de mais três ganhadores, hein? Se precisar, a gente sorteia mais, né? É. Vamos lá. Tem vezes que a gente já sorteou aqui, né, amor? Olá, Karen. Parabéns, Karen. Você ganhou um pulverizador e mini ferramentas. Também vamos mandar uma mensagem pra você, pra você mandar um e-mail com seus dados aqui. Pra gente enviar o seu presente. Rosângela Maria. Eu acho que ela é também, porque ela sempre está aqui presente. Vamos ver. Só falta ela não ser, não apresentar o canal. É. Ela também, infelizmente, ela não deixou visível que ela é escrita. Visível ou não é escrita. Ela não é escrita, infelizmente. E agora vamos para a Lubliana. Nós estamos no quinto sorteado, ou sorteado aqui no caso. E ela é, parabéns, Lubliana. Lubliana, você também ganhou um pulverizador. E agora é o último. E ferramentas. Agora mais um. Eu preciso de mais um, porque são os cês. O último, é? Sim, seria os cês. Selma Coutinho. Vamos ver. Selma Coutinho. Vamos lá no canal dela. Ela não é escrita também. Não apresenta canais. Então, não tem como a gente saber se realmente era a regra, né, gente? A gente tem que confiar. Tem um aqui ainda, hein? Será que Roberta Leite deixou visível? Ou a gente vai ter que fazer novamente? Ela fez até muitos comentários, hein? Canais. Também não é escrita. Vamos ter que sortear mais um, amor. Vamos ter que sortear mais um. Então, vamos lá, hein? Vamos gerar mais um aqui. Faz um print aí, só para a gente pegar todo mundo. Para eu saber direitinho quem que ganhou. A Lubliana também vai estar ali. A cara e a Lubliana. Paríde vai fazer de novo o mesmo processo. Está faltando um ganhador. Gente, todos os sorteios são assim. A gente faz por esses programas que ajudam a gente a sortear. Está carregando novamente. E o Farid vai fazer o mesmo processo. Você vai colocar quantos aí? Agora é só um, né? É um e um suplente. Ah, vamos colocar um suplente, né? Opções. Um suplente e um vencedor. Vou colocar mais três aqui. Só para filtrar duplicados. Confirma. Vamos lá. Boa sorte aí. Começar. É o último ganhador que vai ganhar um pulverizador e duas ferramentas. Gustavo Batista. Vamos ver. Vamos lá, Gustavo. Uma torcida aqui para você ser... Eu acho que é o primeiro homem, né? Será? Não, teve o... Eu leio. Ah, é. Teve. É, e ele também, infelizmente... Canais, canais. É, e ele também não apresentou. Vamos nas suplentes lá. Acho que eu vi uma mulheres. Madre de Jesus. Boa sorte aí. Tomara que esteja visível. Então, a gente aparece muito os comentários que a gente não consegue ver isso. Ela também não é. Vamos lá. Luzia. Boa sorte, Luzia. A Luzia é escrita. A Luzia é escrita. Parabéns. Então, nós temos seis ganhadores. A gente, aqui essa aqui tem ícone, ó. Sempre é escrita, ó. Escrito publicamente para você. Tem três anos que ela acompanha a gente. Tá vendo? Que legal. Parabéns, pessoal. Ó, vamos deixar os nomes na descrição deste vídeo. Quando ele subir. E vamos mandar uma mensagem para os ganhadores. A promoção está encerrada. Muito obrigada pela participação de todos. Boa sorte num próximo sorteio. E parabéns aos ganhadores. E muito obrigada por mais de 600 mil inscritos aqui no canal. Grande abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.